Salve, gente! Eu sou o Tamer. Hoje é o dia em que o Brasil comemora a Proclamação da República. E isso me fez refletir sobre o primeiro grande aprendizado da minha vida. Foi quando a minha vida mudou quase que instantaneamente. O meu modelo mental, a minha visão de mim, das coisas mudou quase que instantaneamente. Quem conhece um pouco de história sabe que a Proclamação da República foi um golpe de Estado encabeçado pelo Diodoro da Fonseca, com mais um grupo diminuto, pequeno, de militares que estavam insatisfeitos com a situação no Brasil, que tinham alguns interesses pessoais feridos e resolveram impor a todo o Brasil um novo modelo de governo que eles achavam, que eles acreditavam que era o modelo ideal e que, na minha opinião, acabou não sendo. Mas essa é só a minha verdade e a sua pode ser que seja diferente. O que eu quero dizer com isso? Nós, natural, é normal que assim seja, temos muitas crenças, muitas verdades e as nossas verdades são baseadas em expectativas, crenças pessoais, modelos de mundo, construções pessoais, muito pessoais, e que nós não temos o direito de impor às outras pessoas. Quando eu descobri que a verdade não existe, isso já faz alguns anos, quando eu aprendi que a verdade não existe, para mim foi libertador, mudou a minha vida, como eu disse, quase que instantaneamente, porque naquele momento eu descobri que eu podia ser quem sou e eu podia viver a minha verdade sem me preocupar, sem carregar o peso de ter que viver segundo a expectativa das outras pessoas e me ensinou também que, além da minha verdade, há muitas outras possíveis e que eu não tinha e não tenho o direito de impor às pessoas aquilo que eu acredito. Nós temos, há muitas crenças de todos os níveis, políticas, sociais, religiosas, crenças sobre relacionamento, crenças sobre sexualidade, enfim, mas a crença só é verdade para o dono da crença. Nós precisamos ser quem somos e dar ao outro o direito de ser quem é, dar ao outro o direito de existir como ele acha que ele deve existir. Claro que nos respeitando. A adversidade de pensamento, de crenças, é absolutamente salutária, é absolutamente bem-vinda, é o que torna a vida graciosa. Você imagine se cada um de nós fosse igual, se todos pensássemos da mesma forma, se todos gostássemos das mesmas coisas, se todos nos comportássemos da mesma maneira. A adversidade é um fenômeno natural, pode ser observado na natureza. E é incrível que pessoas como nós, a parte, digamos, teoricamente, mais inteligente da natureza, não consiga coexistir, não consiga existir junto, não consiga conviver e não consiga construir um mundo melhor para todos, apesar das nossas diferenças no nível das crenças. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos separa são apenas as nossas crenças, que são fragmentos de percepção individuais e intransferíveis, ok? Pensem nisso. E a minha reflexão para você hoje, no dia em que o Brasil comemora a proclamação da República, que foi um golpe de Estado e que acabou implementando no Brasil essa cultura de golpe após golpe. A gente se vê numa próxima. Um excelente feriado para você. Um grande abraço!